Hora de falar sobre o Cruzeiro, queria te contar a respeito do futuro de Japa. Volante revelado nas categorias de base, só 20 anos de idade, já disputou nove partidas na atual temporada, acabou perdendo espaço nas últimas semanas. Não joga cinco partidas, vai pro banco, mas não sai do banco. E essa situação deve ficar ainda pior com um acréscimo de reforços pra função dele, Peralta, Matheus Henrique e também Wallace foram contratados. Se o Japa já não vinha jogando enquanto disputava posição, por exemplo, com o Lucas Silva e também com o Ramiro, imagina-se que a partir de agora o espaço deva ser ainda menor. Entrei em contato com o Alexandre Matos antes de gravar esse vídeo pra perguntar se o Cruzeiro cogita emprestar ou vender o Japa. E a resposta foi de que a princípio não se pensa nessa possibilidade e a ideia que o Japa continue ganhando minutos e experiência dentro do próprio Cruzeiro. Perguntei também se existem sondagens ou propostas e a resposta foi negativa. Confesso que eu gostaria de ver o Japa jogando com mais frequência. Acho que alguém com enorme potencial e que emprestado poderia crescer de produção. Ou você pensa diferente? Já deixa registrada a sua opinião no espaço pra comentários. Beleza?